E aí rapaziada, tudo certo? Bom, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a hunt dos Steelix, a nova hunt dos Steelix da Outland Essa hunt foi adicionada no update que teve agora É uma hunt mais focada em cash Eu já cacei lá um pouquinho e de XP não compensa tanto assim né Então se você quiser tentar fazer um dinheiro e catar um Steelix também Se caso você conseguir capturar, você vai tá ganhando aí 2 kk de XP Que ajuda bastante a dar uma opada com esse novo sistema de catch A hunt ela fica localizada aqui na Outland East Na mesma entrada dos golem aqui, só que vai ter uma escada aqui E a gente desce aqui pra baixo Eu vou tá usando um Luck 6 no Ditto Luck 6 e Boost 5 no Device Tô no level 293 Copiei uma Shiny de Antimagicarp Não tinha Shiny Vaporeon pra me copiar Mas essa hunt aqui pra Natura Pra Ciavel, pra Garda Strike É uma hunt excelente, consegue finalizar bem Acho que até Oribound também com Swampert Dá pra finalizar aqui Aqui vai dropar Sandbag Hearthstone Steelix Tail Que cada Steelix Tail é 2k Dropa bastante até Olha, já tem até um Cat Tutten aqui Que eu tava caçando aqui Eu resolvi fazer um vídeo pra vocês Eu vou tá caçando uma horinha aqui Pra gente tirar as medidas da hunt E vou tacando um Ball também Aqui normalmente Lura de 7 ou 6 Acho que é poucas vezes que eu consegui fechar o Lura de 8 Eles batem bem até Pelo menos no meu Magikarp Então por isso que não compensa muito XP Mas de Cache É bom Se você tiver um Luck 5 pra cima Esse Lura aqui tem que pegar um pouco Do de cima aqui No meio Aqui ó Aí Aqui eu consegui fechar o 8 Só que apanha muito, tá vendo? Não tinha outro Pokémon pra mim copiar Tipo Shine Vapore Ou até mesmo Tropes Que apanha menos Aqui embaixo Acho que tem 7 Ou é 8 Sei lá E eu recomendo vocês comprarem uma Barrier de Slow Tá? Porque Toda hora ele fica dando Slow E acaba atrapalhando a Lural Do Rasp Eu não tenho A minha acabou Eu tô com preguiça de comprar Opa Achei que era Metal Eu coloco uma Hearthstone aqui Vou até resetar a PT Falando nisso Não, não vou não Vou deixar ele Na verdade eu vou sim E aí E aí Será que se eu usar o hidropump com foco se eu acabo dando mais dano? Vamos ver. É mais ou menos, mesma coisa. Dropei dois Steel X Tail nesse loot, 4k então. Esse é o alule do finalzinho. Não vem tantos, vem 6. Mais um Steel X Tail. Opa, estou indo para o lado errado. E aqui a gente finaliza o loot e já volto para o começo de novo. Eu vou ficar uma horinha aqui. Então vou acelerar o vídeo para não ficar aquele vídeo longo e demorado. E no final a gente chega a conclusão aí do cache e se eu até mesmo conseguir capturar o Steel X. Então até daqui a pouco. Tchau. 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 E aí vem assim que é bom. É assim que é bom Assim que é bom o que, Rush? Não Mas é casada, irmão desse brother Bom, pessoal Voltamos aqui então Acabamos juntando lá Uma horinha E a gente droppou aqui Três Metal Stone Treze Hearthstone E quarenta e seis Steel X Tail Que dá noventa e dois K NPC Fora os Piece of Steel Artball e Sandbank Deve ter dado uns Trinta K cada um A Metal Stone aqui A preço de NPC No Market Ela tá valendo em torno de Noventa a cem K Então só de metal aí Tivemos um lucro de trezentos K A Hearthstone Tá valendo doze K Aqui no meu servidor O servidor é o servidor novo Servidor Scarlet Então As Stones Até o momento Estão valorizadas Ainda mais agora Que o servidor fundiu Os dois Então de Hearthstone Tivemos um lucro aí De 156K 156K E mais noventa e dois K De estilo X Tail Eu acredito que o estilo X Tail Não seja vendível aqui no Market Então vamos botar preço de NPC mesmo As Metal Estilo X Tail Piece of Steel Que é o loot básico dele Deu 6K O Hearthball Deu 6K também E 15K de Sandbag Então tivemos um lucro total De 570K Aí o gasto tem em torno de 180 revives Mais ou menos Que dá 65K Tivemos aí um lucro de 500K Em uma hora E sim em uma hora XP lá Não é Não recomendo Se você quiser ir pra lá Pra upar Vai com a intenção De fazer dinheiro Que lá Realmente dá pra fazer um dinheiro bom Tá Eles acertaram Encheu na Hunt Estilo X Tail Tinha a hora Que eu dupava de 2 Quando eu coloquei O minor Fortuny Totem E ativei um Elixir De 20% De look Que é esse Elixir aqui Ponte Elixir Realmente o loot Começou a compensar Isso porque eu tenho um luck 6 Se você tiver luck 5 Luck 4 E for lá testar o loot Comenta aí nos comentários Quantos K de Cash Você fez na hora Esse foi o vídeo então pessoal Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu